Oi meninas, gente, hoje eu vou babado, hein? Babado! Hoje eu separei uma seleção de jeans pra vocês, meus preferidos. Mas, gente, eu vou aqui me apresentar pra quem está chegando agora no canal. Meu nome é Mônica, eu sou de Curitiba. E esse canal abrange o quê? Abrange moda, beleza, culinária, saúde. Então, tudo relacionado ao universo feminino, tá? Então, bora conferir? Bom, meninas, então começando, eu já vou começar aqui pra vocês. Eu estou, eu vou aqui, levanto. Começo com esse primeiro jeans, gente, que eu já tô com ele, já entrei no vídeo já pra mostrar pra vocês, né? Esse jeans é aquele que tem acompanho aqui o canal, que é seguidora, né? Já faz tempo. Eu comprei na Renner. Até paguia um preço bem bom, que foi até loucura no canal, todo mundo queria. Esse jeans é um jeans clochar, tá? Ele é o quê? Eu gosto, gente, de calça cintura alta, tá? É intermediária e alta. Eu não gosto de calça cintura baixa, porque eu acho que ele é com o passar do tempo, ele deforma o corpo. Então, eu acho esse jeans, assim, cintura alta, e deixa o corpo da mulher ficar mais modelado, mais feminino, né? Na minha opinião. E essa aqui é da Blue Steel. O que acontece? Essa calça aqui da Blue Steel é uma confecção muito pequena, né, gente? Então, eu geralmente compro 42, tá? Que fica, eu acho que vai ser um 40, na verdade, uma outra ameração da outra calça, tá? E ela é um jeans claro, tá? Um jeans claro com dois bolsos, né? E dois bolsos atrás. E aqui você, aí o que eu faço? Eu dobro a barra da calça e ponho um tênizinho branco. O jeans, ele é muito versátil, né, gente? Tanto você coloca um tênis, uma bota, um salto. Então, eu acho, assim, que é uma peça que você não precisa também pensar muito, né? Aqui põe uma camisetinha branca, um... Essa peça aqui também dá pra você usar com cropped, que nem mostrei já, né, em outros vídeos. Porque ela é bem alta, meu umbigo tá aqui, ó. Ela é acima. Então, você pode pôr o cropped mais compridinho, não precisa ser aqui, né, gente? Pode ser mais compridinho. E vai ficar uma faixa bem fininha da barriga amostra. Então, eu acho uma calça, assim, bem versátil pra proposta que você quiser usar. Então, essa aqui é a minha primeira, o meu primeiro jeans pra vocês. Fica um pouquinho de costas, meubigo. Vocês reclamaram, o Papps conseguiu comprar um microfone sem fio. Olha lá, gente, eu tô com o microfone sem fio. Papps, né, Papps tá sem. Já botou o microfone aqui, agora estou muito chique, bem. Esse é o segundo jeans, né? Esse aqui também, eu tava olhando, é da Blue Steel também, eu já tô cismada com a Blue Steel. Esse aqui é a Mongeans, né? Que eu também gosto bastante. É um jeans mais solto, né? Ele aprende aqui na cintura e aqui ele desce mais soltinho, né? Ele não é aquele justinho na perna, né? Então, é uma outra proposta. E aí, eu dobrei também a barra e ele tem esses botões aqui, tá? Só que o último botão, como é da Blue Steel, ele sempre fica mais, é, bem justinho na cintura. Acontece que a Blue Steel, a confecção dela, é uma confecção difícil pra gente que tem quadril, né, gente? Tem bunda, tem quadril, tem coxa. E a cinturinha, eles acham que a gente tem a cinturinha de Barbie, entendeu? Eles botam aqui a cintura muito justinha. E a lavagem é uma lavagem clara também, tá? Eu tenho dois... Mas é mais escura essa. É, mais escura que a outra. A outra vai ser mais memorizada aquela outra, é um jeans diferente, aquela primeira que eu tava, né? Aí tem dois bolsos, tá? E eu acho que essa calça aqui, ela vai bem com o tênis, com o coturno, né, gente? É uma outra proposta, uma proposta mais despojada, né? Não vai, não vai assim, um jeans que vai com um salto, né? É um jeans assim, bem mais free, né? Como é free não, né, pai? É leve. É uma coisa assim, mais despojada. Não é uma coisinha que você vai pôr um saltinho e vai ficar legal. Eu, na minha opinião, não acho que combina, tá? Então, esse é o segundo jeans. Tá bonito, hein, mulher? Gostou? Gostou. Esse aqui é o nosso mão jeans. Bom, gente, agora é o nosso terceiro jeans, né? Eu acho que é o único jeans skinny que eu tenho, gente. Esse é o skinny, que é o justo, né? Ele desce justo no corpo, tá? E jeans escuro, também da Blue Steel, gente. Eu acho que eu tô com algum problema com o Blue Steel, né? Só que esse aqui é o número 40, tá? Esse é o número 40. 40, consegui colocar... Ela tem um pouquinho de elastano. Pouca coisa, mas tem, tá? Quando eu tenho elastano, dá pra ser até um número menor, né, gente? Ó, e ela aqui, dois bolsos. Ela também... Essa aqui não é cintura tão alta. Ela vem na altura do umbigo aqui. Tá? Mas eu gosto... O intermediário também eu gosto, né? Eu não gosto daquele cos baixo, gente. Não me ajeito. Se você abaixa, aparece coisas que não devem aparecer, né? E sem contar que eu acho que deforma o corpo com o passar de muitos anos de uso, essas calças, tá? E eu acho assim um jeans também. Esse aqui também. Esse aqui, se você quiser dobrar mais e até colocar um saltinho, esse aqui dá. Fica legal. Uma camisa, né? Como a proposta aqui é mostrar os jeans, né, gente? Eu tô só com uma camiseta e um tênis no pé, tá? Mas essa aqui dá pra fazer mais arranjo, né? É um outro tipo de jeans, né? E esse é um lavagem... Esse é escuro. Que eu também gosto. Eu gosto bem do jeans escuro. Eu não gosto de jeans tão, tão claro. Aquele bem descorado, parece que você já usou. Eu gosto mais desse. Pra mim, nem lavagem. É, eu gosto... Na verdade, eu tô precisando comprar mais e vestir mais no escuro, né, papis? Eu tô com um pouco de jeans mais claro. Isso, eu não gosto de coisa rasgada também. O papis não gosta, né? Coisa rasgada. Eu gosto. Então, esse aqui, gente, é pra vocês darem uma olhada. Essa é uma skinny, tá? Também da nossa querida Blue Steel. Tô apegada na Blue Steel, tá? Olha, meninas, agora eu venho com uma calça que é... Divide opiniões, né, papis? Nem outra. Olha, eu já teve seguidoras que vieram falar pra mim. Ai, Mônica, eu não acho que fica bem essa calça pra pessoa mais velha. É bom, gente, eu acho o seguinte, eu tenho a responder, eu tenho a declarar. Se você põe a roupa e você se sente bem, você usa, né? Eu pôs a roupa, eu me sinto bem, eu uso, eu gosto. Mas a maioria das opiniões são a favor. Gostaram muito dessa calça. Até pergunto toda vez que eu coloco da onde é. É da Lelys Blanc, gente. Eu comprei no Outlet ali. O que é Lelys Blanc? Lelys Blanc. Você pagou, papis. Mas não foi preço cheio, não. Não, foi no Outlet ali do Paladium, tá? No estoque. Eu comprei lá. E olha, gente, já se pagou de tanto que eu usei essa calça. E foi o preço bem melhor, né? Tem coisas que compensam lá e tem coisas que não compensam. Nem na promoção, né, gente? Mas quando dá pra compensar, eu peguei essa calça. É destróide, ó. É bom que isso fica velho e ninguém repara. É, se eu uso velho e ninguém repara, gente. É um diz bem e vai lavando e vai destonando. Tá mais claro ainda. Ele não era tão claro assim, não. Tô achando que ele tá mais claro. E tem esses rasgos, tá, gente? Conforme vai lavando, ela vai rasgando um pouquinho mais. Até ficar sem esse negócio, ficar com a pele mesmo a amostra. Mas eu gosto, tá, gente? E esse aqui é um despojado mesmo, né, gente? Aqui é com um tenizinho, uma jaquetinha, uma coisa assim bem... Mas é uma calça, assim, que eu me sinto bem... Número 40. Eu me sinto bem confortável. Olha, eles blanquem. A numeração deles é uma numeração maior, tá, gente? Não é numeração tão pequena, tá? Como a Blue Steel da Renner. Então, ó. Hein, papis? Tá bom. Olha, papis, ó. Gente, isso aqui, ó. Como eu digo, usa o que te faz bem, querida. Se você gosta, vai no espelho, tô bem, tô achando que tá ótimo. Coloca. E aí você faz assim pra seu inimigo, ó. Lá, 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 lá. E dança, ó. Dança, dança. Deixa pra lá, gente. Deixa pra lá, tá? Aqui, outra proposta, né? Essa proposta aqui, ela é uma calça. Ela é uma calça skinny, porque ela é bem justa, com um leve distróide aqui, ó. E o que que acontece? Ela é uma skinny, ela desce bem afunilada, ela tem um pouco de elastano e ela é flare. Na barra, ela é flare, tá? O que acontece com as flare, né, gente? Eu adoro calça flare. Mas só que a flare você tem que usar, geralmente, com um salto. Né? Porque senão, você vai comer toda a barra no chão, né? Então, quer dizer, aqui eu tô com salto, ó. O papo está abrindo do chão, ela fica... Uhum. Ela fica bem assim... Mesmo com esse saltinho, esse saltinho não é um salto tão grande. Não dá pra ver, mas não é um salto tão grande. Mas sim, não dá pra você usar com uma rasteirinha, com um telizinho, com uma botinha, né? Só se eu com uma bota de salto. Não. Ou se você fizer a barra dela. Ou se você fizer a barra, mas eu não gosto. Eu acho que a proposta dela é assim mesmo, né? Então, aí fica... Ela fica bem assim, ó. Bem justa. Aqui ela tem dois bolsos atrás. Tá? Essa aqui... Depois eu vou deixar pra vocês, gente. Que eu não vi qual a marca dela, dessa daqui não. Eu acredito que é da Blue Steel também, tá? E essa aqui é um jeans. Ele é escuro. E na coxa aqui ele tem um leve claro, né? Ele é mistura. Desgastado. É o escuro e o claro, né? Não é totalmente claro, né? É uma calça que eu gosto muito. Já fiz... Já saí bastante. Usei já bastante ela. E uso, né? Mas eu já não uso tanto só por causa do salto, gente. Porque pra gravar vídeo pra vocês eu não vou com salto. Não dá. Aí eu não seguro o look. Depois eu fico mancando, não consigo andar. Eu sigo o meu conselho. Então tem que ser uma calça que dá pra pôr com um sapatinho baixo, tá? Então essa aqui é assim. É só pra quando vai fazer alguma coisa. Jantar. Você senta, levanta, vai embora. Pode usar, tá? É rasgada assim, né? É rasgada, pai. Papis não gosta, mas é rasgada. Ai, gente. Agora, essa aqui é uma das minhas últimas aquisições de jeans, né? Que foi lá da Zara, do último... Como fala, pai? Do último... Ah, liquidação. Antes que eu falei, você me faltou aqui a palavra, gente. Mas é a última liquidação. Pedi pelo tempo. Papis não me auxiliou, né? Eu tô falando com a filha, doutora. Gente, eu simplesmente... Eu vou dizer uma coisa. Adorei esse jeans, tá? Cintura alta. Com esses botões, né? Aquele outro ainda, o botão era por baixo do jeans, né? Escondido. Esse daqui, o botão é aparente. Tá? Aquela última vez que eu experimentei. Gente, olha. É um conforto. Não aperta. Tá? Não pega no cavalo. Eu não gosto de calça que me aperte. Vocês sabem que eu sou... Eu já nem compro porque não adianta, né? E eu achei assim. Tem que usar... Essa aqui tem que usar, gente. Não precisa ser um mega salto. Tanto é que eu tô com essa mulha aqui. Esse saltinho, né? Essa aqui dá. Ela fica bem. Não precisa... Eu nem vou fazer barra porque se fizer barra, ela vai perder o flare. Vai ficar curta, né? A gente também fica feia. Calça flare curta. Não dá, né? Mas eu achei, olha, bem bonita. Tanto com um cropped, olha. Ela fica com pouca pele à mostra, tá? Como eu já usei com azul. Aquela camisa azul que eu comprei da Zara também. Todo mundo gostou daquela... Dos dois tons, né? Tonsurton, amiga. Seja sincero, né? Todo mundo gostou. E agora eu joguei. O Pappes arrumou a blusa, tá, gente? Essa blusa tava larga aqui. Tava caindo. Ela falou... Manda o Pappes arrumar, né, Pappes? O Pappes arrumou o elástico. Arrumou aqui. A blusa não está mais caindo, tá? Eu vou usar... Vocês vão me ver muito com esse look ainda. Eu vou usar bastante. Porque look, vocês sabem, gente. Eu repito, look mesmo. Look é feito pra usar. Quem tá fora de moda é quem não usa. Fala aqui. Ah, não vou repetir. Essa pessoa tá fora de moda. Eu tô dentro da moda. É, Pappes. Eu compro as coisas pra usar, gente. Eu uso várias. Vocês vão me ver várias e várias vezes. Tá? Ó. E a numeração dela também é 40, tá, gente? 40. Tá bem. Ó lá. E isso aqui, você pode ver só que a proposta aqui dessa flare é diferente. Ela desce realmente toda larga. Ó, gente. Aquela outra flare que eu tava é uma flare mais skinny. Justa. Essa não. Ela desce solta, tá? Proposta dela é outra proposta, né? Deixa bem soltona mesmo. Mais espojadona mesmo. Aqui, também, se você quiser pôr no salto, você pode. Tá? Ou uma mule que nem eu tô. Agora, para vocês, minhas queridas meninas, eu estou com essa calça que eu comprei. É a única calça que eu tenho da Riachuelo, gente. Eu comprei na Riachuelo. Ela tem bastante elastão. Pappes fez uma cara feia, porque eu acho que ele não gostou da calça. Mas eu comprei na Riachuelo. Gente, eu tô mostrando minhas calças pra vocês. Então, eu peguei essa aqui pra uma proposta diferente, tá? Ela não é skinny. Ela é um corte reto. Porque a skinny, ela fica bem justa. Essa aqui não tá justa, tá? E aqui ela tem, eu gostei desse desenho aqui. É, foi isso que eu não gostei. É isso que o Pappes, quem sabe que o Pappes a gente não combina. Eu gostei desse recorte. Eu gosto de calça que tem esse recorte, tá? E bolsos atrás. E não tive a blusa que eu estava. E tô com a minha mulezinha. Da nossa querida prego. Então, gente, essa é uma outra opção também de calça, tá? Pra vocês. Oi, meninas. Agora é aquele momento que muitas seguidores pedem pra mim o papo com mamis, né? Então, há pedidos. E eu também gosto de conversar com vocês. Eu... O que a gente tem tido tempo nessa pandemia, né, gente? É de fazer uma reflexão. Né? E eu tenho feito... Já faz muitos anos já que eu venho fazendo essa reflexão, né? E quanto mais velhos... Mais velhos vamos ficando, né, gente? Fazer o quê, né? Novinho, não tô ficando. Tô indo mais velhinho, né? Da meia-idade. Um pouquinho mais da meia, né, pai? E eu tava pensando, né, como a gente muda o jeito de pensar, o jeito de agir, né? Quando eu era mais nova, essa é uma lição que eu aprendi. Quebrando a cara, né, gente? Quando eu era mais nova, eu queria dar a minha opinião, né? Eu achava que a minha opinião era importante. Embora ninguém tinha pedido. Mas eu lá, né, a desbravadora, né, a Mônica, né? Ia lá, dava opinião. E ficava... E queria resolver. E achando na boa intenção, né? Mas nem sempre era encarado assim, né? Aí, então, você acabava, muitas vezes, saindo mal daquilo, né? Falando que você era intrometida, que você não era pedido sua opinião. E com os anos, eu aprendi. Eu aprendi o quê, gente? A escutar. Escutar mais, né? E quando eu não dou mais uma opinião de graça, tá? Eu só dou opinião se alguém perguntar pra mim. Isso é o que eu aprendi. Então, a gente vai mudando. E outra coisa também, que eu aprendi... Eu deixei de fazer isso comigo, de me cobrar. Porque você... Eu sempre me cobrei muito. Eu sempre quis fazer tudo assim. Tinha que fazer tudo direitinho, com os filhos. E tinha que dar comida, tinha que dar sobremesa. Tinha que ser pai, queria ficar no lugar do júnior. Queria brincar, queria levar na escola. Queria levar no passeio. Então, assim, eu sempre me cobri demais. Queria dar atenção. Queria ser amiga. Queria ser... Sabe? Fazer tudo. A gente não... E depois, com o tempo... Tô aprendendo, né, papis? Ainda eu me pego, me cobrando. Sabe? A cobrança é da gente. Então, a gente tem que parar de se cobrar. Deixa as coisas fluírem. Sabe? Isso é uma coisa também que, com o tempo, eu também aprendi a parar de me cobrar. E agora, gente, depois, com 54 anos, eu tô me dando o luxo de fazer as coisas que eu gosto. Que me fazem bem. Porque a minha vida toda, eu passei sempre em função do que os outros gostariam que eu fizesse. Né? Ai, eu vim em função dos outros. Ai, porque eu não posso fazer isso. Porque... Ai, que... Como vai falar? O que o outro vai dizer? Gente, eu passei dessa idade. Tá? Agora, eu estou me priorizando. Sabe? O que eu quero fazer? Eu tô priorizando saúde. Eu tô priorizando tudo, tudo, tudo. Ai, se eu quero ler um livro, eu vou ler um livro. Se eu quero sentar no sofá, eu vou sentar no sofá. Então, a gente tem que se priorizar. Fazer as coisas que a gente gosta. Porque agora, gente, você vê. Eu tenho, a Ana casou, né? Os meus filhos já estão criados. Então, tá na hora, gente, da gente começar a pensar também. Que daqui a pouco, né? A lei natural, eles vão embora. E a gente fica como? Porque a gente só viveu em função de cuidar deles. Tá? É difícil. É difícil você... E, gente, não vai abrir uma nuvem. Ninguém vai me dar uma luz pra você e falar. Ah, mãe, eu vou falar uma coisa, você vai fazer... Não vai ter isso, gente. Você tem que... Levanta, amiga. Levanta do sofá. Levanta do sofá, sabe? E uma coisa que eu também percebo com a idade. Você vai ficando assim, esperando que as pessoas façam por você. Eu me peguei nisso. Quando a Ana casou... E a gente sempre fez tudo junto, né? Eu vou contar. Vou contar, a gente tá por aqui, tá? A gente era academia junto. A gente sempre foi. E, de repente, a Ana... Com a pandemia, a gente parou. E a Ana acabou pegando agora o personal. E eu, aqui sentada, né? Dando aquelas desculpas. Ah, hoje tá chovendo. É que eu não vou. Eu tô cansada. Tô com dor nas costas. Não é que dá. Desculpa de dor nas costas, não é, gente. Dor nas costas realmente é. Aí eu peguei e falei... Quer saber uma coisa? No começo do ano, né, papis? Eu falei... Eu vou voltar pra academia. Gente, foi difícil? Foi. Mas eu levantei do sofá. Fui lá. E fazendo musculação. Que eu detesto. Que eu tenho que fazer. Por causa da idade. Tem que fazer, né, gente? Eu ia com a Ana. Não me falava... Vamos, mãe, vamos. Gente, só que a Ana não tá. A Ana segue, lógico. A gente se encontra, vê. Mas ela tem a vida dela. Então, o que tem que fazer? Eu tive que ir sozinha e ir lá fazer. Então, isso a gente tem que aprender a... Assim, enfrentar as mudanças que a vida traz pra gente. Tá? É difícil? É. Não é impossível. Então, eu digo pra você, amiga. Que nem a Ana Maria fala. Vamos levantar do sofá. Vamos atrás do que a gente quer. Não ficar arrumando desculpa. Tá? Amiga, vai à luta. Me conta aqui depois. O que você achava desse papo com a mamis. E aproveitando, gente. Eu já quero falar com vocês. Que vocês deixem o quê? Ele like, amiga. Se inscreve no canal. Aciona o sininho de notificações pra saber de tudo o que acontece aqui. Tá? Em tempo real. E não esqueça de me seguir no Instagram. Monica Underline Azuline. Olha, uma boa semana pra vocês. Fiquem com Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto